O Gabriel brigou também o Iago, aí o Jô tenta a jogada, Rodriguinho recebeu na frente da área, bateu cruzado, bateu forte, bola pela linha de fundo, primeira tentativa foi do Corinthians, um chute de fora. Jogada individual, ganhou do Valdívia, tocou pro Rodriguinho, dominou, girou, bateu! Pra fora, pra fora, pra fora! O Vitor aplaude a defesa, teve um leve desvio, por isso a bola saiu. Olha a jogada do Fagner, ganhou do Valdívia. Rodriguinho, marcado por... ...durante todo o campeonato que você até me chamou aí pra comentar, foi fundamental, vai lá! Olha a batida do Jadson na trave! Voltou com o Cleisson tentou... Lá vai o Otero, tomou distância, correu pra bola, bateu firme! Gol! Do pé de chumbo do Atlético! Como o Otero! Ele tá demais, tá demais! O Jadson leva a bola, leva na área, olha aí o Cleisson, dominou, bateu no canto, na rede, pelo lado de fora! Teve muito torcedor... O Jadson na bola, correu, tentou o desvio! Gol! Do Corinthians! Jadson, número 10! Cobrou a falta, é aquela bola que o goleiro fica esperando, vai ter desvio, não vai ter desvio! 33 minutos, vem a cobrança, bola pra área, Jô de cabeça, pra fora! Subiu o Jô, buscava o canto! Esse ali o sinal de positivo, vive grande e faz o Jô. Ele tá enfiado lá no meio do zagueiro... Boa jogada do Guilherme Arana! Aí saiu limpo no lance, Rodriguinho, espalma o goleiro Vítor! Entrou no segundo tempo, foi pra cima do Fábio Santos, limpou pro pé canhoto! Gol! Um golaço de Marquinhos Gabriel, do Corinthians! Ele recebeu a bola do Rodriguinho, o Corinthians aproveitando o contra-ataque, o Marquinhos Gabriel foi pra cima, o Fábio Santos marcou ali a jogada da linha de fundo, mas o Marquinhos Gabriel... ...entra outro, né? Saiu o Valdívia, entrou o Luan, olha o Cássio! O que que é isso? O que que é isso, Cássio? Aí é sorte de campeão, o Balbuena recuou, o Cássio mesmo com pouco ângulo, ou vai levantar pra área? Com pressão do Otero! Quase, quase morre lá dentro! Tô falando do Otero, botando pressão agora ao Atlético, o Otero! Com pouco ângulo, quase, quase meteu o gol olímpico, o Cássio teve que se virar! Que lance foi esse? O Otero de novo, na pequena área, o toque de cabeça! Fred! GOOOOOOOL! Do Atlético! É de Fred, o artilheiro! O Otero tanto insistiu que achou a cabeça do Fred na área... Olha o Fred do outro lado, recebeu o Fred na frente do goleiro, limpou, passou pelo Cássio... Pra fora, pra fora, pra fora! O torcedor do Atlético não acredita! Olha que bolão...